essa Libertadores já era, técnico fraco diretorio omisso, departamento médico sofrível Palmeiras comemora, falou Gabriel eu acho também que a chance do Flamengo pelo andar da carruagem nesse jogo do dia 27 contra o Palmeiras em Montevideo eu falo isso há muito tempo, vou repetir aqui quem me acompanha sabe, a chance do Flamengo passa fundamentalmente por uma coisa o talento dos jogadores e as memórias dos melhores momentos, está com o time inteiro Felipe Luiz, quem sabe o Davi Luiz em condições, com sua experiência Rodrigo Caio Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique Everton Ribeiro, Diego como opção, esses caras juntos ali eles podem superar as deficiências do técnico e conseguir um grande partido e ganhar o título se depender de estratégia do técnico, você vê que agora o Flamengo está desfalcado, você olha o time do Flamengo, tem melhores jogadores do que o Atlético Paranaense, e aceita uma pressão daquela, recua daquela forma, coisa covarde, foi assim com o Atlético Mineiro eu critiquei, o Flamengo só se defendeu deu certo no jogo, não deu certo no outro o Flamengo não tem condições de jogar dessa maneira, não é possível um elenco tão caro jogar dessa maneira